Fala galera, bem-vindo ao canal Vou dar agora um alô aos inscritos Wesley Silva, Mário Márcio, Vasconcelos, Alexandre, Samuel, Guilherme Todo mundo que acompanha, um salve para vocês Wesley Silva me aconselhou a virar o celular com a câmera mais para cá Vamos ver como é que fica Eu filmo com a câmera para cá, o celular é deitado Agora ela está para o lado de cá Queria informar também nesse vídeo que daqui a pouco ou amanhã eu vou trocar o filtro de cabine Dizem que é bom com meio e meio ano, seis em seis meses Para quem anda pouco né Mas para quem roda muito e com esse vírus é bom trocar de três em três meses O carro já vai fazer seis meses, está com 15 mil quilômetros E falar nisso, falta só cinco para revisão A primeira revisão dele é de 20 E eu já pedi o tampão do porta-mala Porque eu furei para colocar a bateria e eu tirei o som né Eu comprei há uma semana na verdade Aí estava dando um trabalho para mim arrumar esse dinheiro do frete E depositei também no banco errado, o dinheiro voltava Aí eu fui lá no Itaú e depositei no envelope Eu estava fazendo por transferência pelo celular Aí a mulher lá no Mercado Livre A mulher no Mercado Livre é central, autos Já informou que já saiu lá para o dia 22 e chega Hoje é 20 e 26, como está ali no painel Aí vai chegar o tampão novo Também pessoal, amanhã vou filmar uma touro Um amigo meu comprou 2018 Flex, branca Amanhã é o domingo né, amanhã é sábado Ele chegou ontem de Fortaleza Diz que hoje vai para o Sertão Ele falou que achou muito econômica Só baixou dois pauzinhos de Fortaleza para cá É 160 quilômetros Aí ele falou que amanhã ou domingo Tiver um tempinho ele vai me ligar Vamos filmar para vocês as primeiras impressões Eu já espero que ele seja igual ao Renegade né Suspensão Multilink O banco, a direção, o painel São os mesmos Creio que ela seja um pouco mais alta E é flex né Vim aqui de novo no tio da minha mulher Deixar aqui um queijo Não sei se vou trocar esse filtro agora Para mostrar para vocês A galera já está deitada na rede Já ia pedir para amanhã É meu parceiro Já ia pedir para amanhã Deu quanto? Nada Deixa Deixa É Não sei se vou Bom galera, no mais Era isso que eu queria dizer a vocês Os acessórios O alô aos inscritos E a Toro Acessório não, né Desculpa aí Eu não tenho colocado nenhum Acessório ainda, que eu prometi fazer muita coisa Nele, mas Com os acontecidos, né Dinheiro escasso E os problemas aí, não deu pra pedir Nada Mas eu quero transformar ele naqueles Aqueles jips Off-road, né Barra de LED em cima Bagageiro Roda maior Pneu BF Sou doido por aquele esguincho elétrico Se eu conseguir botar ele discreto Eu não gosto quando é aquele Que passa muito do carro, não Aquele Acho feio Mas é isso pessoal Se inscreve, curta e compartilha Até o próximo vídeo Espero que tenha gostado Valeu Abra de LED em cima Obrigado.